A polícia penal impediu mais uma vez que materiais ilícitos chegassem até os recuperandos da Mata Grande, em Rondonópolis. Um aparelho de drone foi apreendido na madrugada desta sexta-feira. Os policiais penais receberam uma denúncia anônima de que iriam tentar cometer o crime durante a madrugada. Diante da informação, foi montada uma estratégia para a apreensão. Vamos ver o vídeo gravado pelos próprios policiais. Boa noite pessoal, mais uma ação bem sucedida da polícia penal, equipe delta, equipe delta, por volta de uma hora da manhã, a equipe aqui de Campana conseguiu capturar mais um drone aí na unidade, que estava trazendo material ilícito. O Guerreiro aqui trazendo drone. Polícia penal sempre atenta aí, para poder evitar a entrada de ilícito aí na unidade. Pega no meio, pega no meio, desliga. Brasil! Boa, boa pessoal, boa pessoal. Muito bom, ali é o material ilícito. Muito bom, ali é o material ilícito.